Olá, seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre Writing, escrita, como a gente vai escrever em inglês. Eu encontrei um site aqui que eu quero mostrar para vocês, que é muito bacana, que é de adição ortográfica, correção ortográfica do que você escreve. Esse site aqui, grammarly.com, .com, .com, você vai achar este site aqui. Ele vai pedir para você adicionar o Google Chrome. Eu já tinha feito isso, então você só precisa colocar o seu e-mail, qualquer e-mail que você quiser, e-mail e-seio. Só isso. Ele vai abrir essa página aqui, Personalize Grammarly. Vamos personalizar juntos. Most of my writing is for school, né? Pode ser trabalho, escola ou outros projetos. Vou colocar isso tudo. And I have a beginner level. Você pode colocar a intermediate e a advanced, dependendo do seu nível de inglês. Tava com 4 beginners, porque a maioria das pessoas que buscam estudar, que buscam estudar pela internet é o nível de beginner. Iniciantes, certo? Writing is for. Vamos lá, continue. Here's how Grammarly can help. Aqui, como ele pode ajudar, these issues come up here in school projects. Spelling, punctuation, grammar. São itens mais básicos. Vamos lá usar a versão free, gratuita. Continue, it's free. Se você quiser uma correção mais avançada, você vai ter que pagar. Ready to write something, brilliant. Let's go, start. Deixa eu precisar. Print next. Can we write? Can we finish next? E vamos lá, start writing. Vamos começar a escrever. O que eu vou começar a escrever aqui? Demo documents, the basics. Vamos escrever uma carta. Vamos escrever uma carta formal, certo? O que eu preciso aqui? Eu preciso começar com dear. Dear parents, por exemplo. Queridos pais. Vou escrever aqui. I have a doubt. Será que dúvida se escreve assim? Vamos ver. Vamos escrever bem errado, para ver se ele corrija. Ó, ele identifica certamente qual é o melhor, qual é a correta escrita da palavra. The word doubt is not in our dictionary. O correto é a correta. Então, é bacana que você, quando tiver que escrever uma carta, dá uma corrigida, vê se está certo. Antes de escrever um e-mail, por exemplo, você pode olhar esse site e checar, né? Eu tenho algumas dúvidas. I have some doubts. Se você já está com o domínio de escrita, pode usar esse aplicativo. Veja só, aqui doubts é plural, certo? Então, a gente não pode usar a letter A before, né? A gente tem que usar some doubts sem o singular. I have some doubts. Olha que bacana. A gente pode corrigir nossos textos por aqui. Please. Let me learn. When you have. Enso. Por favor, né? Me avise-se quando você tiver a resposta. Enso foi uma palavra meio complexa, diferente do português, né? Será que é assim que escreve um dois W? Vamos lá. Ó, ele vai falar pra você que tá incorrect. Não tá certo isso. Tem que ser com um W só. Ah, é uma tentativa. Você pode usar esse aplicativo pra corrigir. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado. Então, vamos lá. Vamos lá.